Oi gente, bem-vindos! Eu sou Florina Laudoni, eu tô aqui sentada na minha mesinha com o meu computador aqui do meu lado direito, com duas barras aqui do meu lado esquerdo com o meu teclado aqui, segurando a caneta rosa, não sei porquê, porque eu achei que ia ser a estética meu cabelo tá cortado curto, tô usando o brinco de olho turco tô de bigode, tô usando uma corrente, um colado de miçanga branca e uma blusa de botão floral e no vídeo de hoje a gente vai analisar fotos Eeeeeee Eu acho que vocês gostam desse quadro, eu não sei, já fiz dois episódios, estou aqui fazendo o terceiro demorou um pouco pra sair, porque eu tava esperando postarem fotos, tem bastante fotos aqui então se você nunca viu esse quadro aqui, se você cai aqui de paracaídas por acaso se você não conhece esse canal, eu tenho um Instagram de bonecas que chama Olaladol o seu link na descrição as pessoas sempre quando postam foto me divulgam, sempre postam story e eu queria uma forma de agradecer a todo mundo que tá sempre lá me ajudando e aí eu tive a dia de criar esse quadro que é um quadro onde eu mostro fotos, submeteram para eu analisar, eu não pego fotos aleatórias mas eu pedi para as pessoas usarem a hashtag hashtag Florian reage na sua foto e aí eu vou analisar ela em outro episódio e faz um tempinho né, já que eu pedi para a Bob mandarem as fotos, mas mandaram e aí eu tô aqui para mostrar as fotos para vocês, para comentar nesse quadro eu comento, analiso, então vamos lá, deixe seu like a primeira foto é do Som Underline Monster Guy e é uma foto da Rona Swamp florando a brasilidade né, uma coisa bem interessante ela tá tipo numa casa, eu não sei se é uma casa de terreiro, não entendi, tem uma placa de Iemanjá na frente mas a foto é tão interessante, ela tá aqui na frente com vários colares primeiro o turbante combinando com o vestido da mesma estampa, achei tudo, achei o auge o fundo é falso, mas tá bem legal, a sombra, a mesma sombra que tem no fundo, pelo que eu tô vendo tem nela, então a luz vem do mesmo lugar tem uma paleta de cores muito única, parece que ele ou ela escolheu uma foto que combinasse com a paleta de cores da Rona, porque a casa é verde e as árvores verdes e a Rona também é verde então tudo se encaixa muito bem, a casa é para também também o tom da pele dela, eu achei isso muito legal e a foto tem um toque meio sombrio, deixa eu aumentar aqui o brilho e dá uma alegria sabe, é uma foto tão bonita e tem um filtro, um tratamento que é como se fosse televisão de tubo sabe, com aquelas listinhas de televisão de tubo e ficou muito legal, vou comentar aqui, serviu tudo vamos para a próxima foto da Média Derleine Eben Derleine Aster é a Melanie vestida de... oh, já confundi é a Média vestida de Melanie Martinez, gente não tem condição, muito bom ai é, eu vou analisar a segunda foto porque eu achei a que foi minha preferida porque tem uma bicicleta e ela tá com uma bicicletinha muito fofa a bicicleta é um pouco pequena para a escala da boneca mas não me incomoda muito não ela tá usando marinhas chiquinhas com lacinho, gente eu tô usando uma bolsinha que é uma caixinha de leite que foi feita à mão, pelo que eu tô vendo parece que foi impressa o vestido é muito lindo, é um vestidinho rodadinho muito fofo com o colo aqui, com uma rendinha de flor e ela tá com o colar dourado porque ela fecha muito ela tá de luvinha, né, porque a mão da Média é azul mas muito lindo, cenário muito fofo olha isso, gente, a bicicletinha azul combina com a roupa dela só que ela é uma escura, mas ainda assim muito fofa as plantas atrás a casa e o muro laranja então... laranja, eu vou complementar de azul, né se eu não me engano, é laranja faz muito sentido essa composição, sabe é a Oi Underline Nikkei de Aracaju Brasil Aracaju, beijo para você de Aracaju que me assiste lendas vira, o cabelo dela tá lindo, lindo, lindo esse look tá tudo, minha filha deixa eu ver se tem a foto do look completo um top cropped que para na metade do peitão, botando a metade do peito pra fora assim é com estampa linda, não é uma estampa é a construção do tecido eu esqueci o nome disso, é brocado? acho que não mas... na afiação do tecido, na peçalagem do tecido foi formada essa estampa muito linda, uns uns quadriculados preto cinza e branco achei linda, lindo, lindo esse tecido e essa peça também porque ela é bem salgadona, assim bem ampla nas mangas e na gola e aí... para na metade do peito da Edith eu tô com frio, mas nem tanto, sabe? e ela tá com uma calça cigarrete de cintura alta, muito girl uma calça jeans com um tênis branquinho minha filha, não queira e aí eu não sei se ela editou essa boca dessa boneca ou se ela repintou mas tá muito melhor tá muito mais bonito porque a boca dessa boneca é laranja é muito feio o batom que colocaram nela e só de ter mandado o batom boneca já ficou linda, melhorou mil por cento então serveu muito então é uma foto bem minimalista tirada com flash, parece mas tá um puro luxo, minha filha eu adorei esse look eu acho que você pode fazer com a linha tipo, fazer como se fosse um bordado, sabe? simulando o bolso da calça se você ainda não conseguir fazer bolso porque fica tudo fazer também do lado, assim pra ficar bem realista a calça ficar muito fofa você também pode fazer no cois costurando, assim, reto aqui no cois, sabe? pra fazer o cois simulando o cois que fica muito fofo e a praguilha também você pode bordar mas só uma sugestão eu adorei principalmente esse crop ele muito lindo queria ter um desse pra minhas bonequinhas e eu vou comentar também amei o look lembrando que todos os instagrams estão na descrição pra vocês seguirem sigam todas elas todas elas servem muito tem pra todos os gostos tem Barbie, Monster High, Brafer High então você pode seguir as bonecas se você quiser e vamos para a outra que é a Purple Underline Dolls eu acho que eu já analisei foto da Purple Underline Dolls aqui mas eu não lembro e aí é uma foto de uma Frank só que a foto tá muito escura eu não consigo ver direito ela tentou fazer umas ondas assim, traianas na Frank e ela colocou um óculos de PNG dependendo do PNG eu não gosto muito esse óculos não tá muito realista e eu não tô entendendo direito essa foto peraí vamos analisar juntas é uma foto super escura eu acho que essa é a Frank Scarys pelo batom azul ela tá usando o maxi colar da Claudine Friday's Camera Action e o cinto também uma blusa e uma saia lápis azuis combinando com o batom a foto foi tirada com flash mas houve tratamento pra escurecer a foto não sei porquê ela tá segurando alguma coisa uma bolsa uma bolsa de miçanga vou sugerir, tá gente não tô criticando a foto foi tirada com flash então acho que ela tava bem iluminada e aí você usou algum filtro algum preset que abaixou a luz então eu recomendaria se você tivesse não sei se você tá usando Lightroom mas quando você usou esse preset você ia lá aumentar a luz aumentar realce brilho pra ficar mais mais agradável porque quando a foto é muito escura dependendo da estética ela não chama atenção então tipo se sua foto aparece no Explorar ninguém vai prestar muita atenção porque é uma foto escura e aí acaba que parece que a foto foi meio tirada de qualquer jeito e a próxima ah é um soft porn gente se preparem a próxima é do Go Underline Art é um soft porn do Nathan quem diria que faria um soft porn do Nathan ele está assim como veio ao mundo minha filha cobrindo o genital dele com o rabo hummm não queiram meu querido e é um ambiente super escuro assim super sombrio só que nessa foto combina mais porque é uma coisa mais assim sensual é uma coisa assim mais danada mais e quando você vê essa foto no Explorar ela chama atenção porque tem todo o trabalho de luz e sombra a metade da cara dele está desaparecendo assim na sombra e a outra está bem iluminada e a parte está iluminada e a parte da cicatriz então dá um drama muito grande o cabelo dele também por ser preto e o fundo ser preto desaparece de uma forma muito chique eu só cortaria mais para deixar ele bem centralizado mesmo assim porque tem muito espaço aqui para cima mas eu achei essa foto muito chique ai fora da escola né gente o Nathan no vestiário com os outros meninos ai não vou falar mais nada com o Hit que o Hit vocês já sabem o Garrett e o Sandler falou que o Hit ele não nega ninguém que ele gosta de todos os tipos de monstros então quem sabe o Nathan e o Hit não tem um caso e o Nathan tirou essa foto para mandar para o Hit para incitar ele quem diria ui mom achei muito essa foto adorei até agora foi minha preferida pisou serviu tudo aqui nós temos outra da Purple Dolls e essa já está bem melhor uma Cláudia muito assim imaginal indo assaltar o banco com a Cláudia lá casa de papel porque ela está com uma touca que cobre até aqui mas não cobre a boca bem negacionista né que não usa a máscara direito e ai eu gostei da foto porque é bem caricata assim ela sorrindo com essa máscara e tem um efeito de velocidade assim ao redor dela e está bem centralizada no rosto dela é uma foto bem para ser engraçada mas é uma foto bem divertida eu achei tudo e tem outra foto também que ela está sem calcinha ela está nua está só com o colete e a meia então também é um sócio de porta da Cláudia quem diria que veríamos isso ela tirou a touca meu Deus ela não está assaltando é uma situação sexual eu estou passando porque eu sabia ela estava com a touca eu não sei se é isso mas foi minha interpretação ela estava com a touca muito garota ai elas tiram e estão prontas já está minha papadinha levantada assim e a outra foto tem mais velocidade ainda então a outra foto está bem borrada eu faço mal meu Deus essa eu gostei essa eu achei muito caricata eu gostei e também vamos te pedir desculpa por essa serra desgraçada porque essa reforma não acaba nunca gente essa reforma não acaba nunca eu não aguento mais desde quando eu comecei esse canal que tem todos os vídeos e essa zoada de reforma eu não aguento mais e não importa se eu grave no sábado no domingo na segunda qualquer dia eu acho que se eu gravar de madrugada vai ter zoada de reforma essa merda dessa serra que não para de serrar outra pessoa que me marcou também em várias fotos foi a The Paradise Underline of the Doll obrigado por ter participado da hashtag um beijo vou primeiro analisar uma da espectra que eu achei muito interessante essa foto porque parece que essa espectra ela foi feita não entendi muito bem mas ela parece ter sido tipo ela fez a roupa eu queria ver foto dela inteira porque eu achei muito interessante e a espectra está olhando para cima assim bem tristonha bem fantasma mesmo e eu estou achando muito interessante porque pelo que eu estou vendo a roupa dela foi feita à mão não sei como ela fez e o braço dela está super diferente da articulação normal da Sunrise então parece que até o braço ela fez me explique Paradise of the Dolls o que rolou com essa boneca porque eu achei muito interessante mas a foto em si eu também gostei muito achei um luxo tem duas fotos a primeira é muito bonita é super dramática é super super espectra super triste e aí eu quero falar de todas da Paradise of the Dolls porque tem muita foto linda mas eu não vou falar de todas porque senão vou ficar falando só dela a última foto da Paradise of the Dolls que eu vou comentar é a que eu achei meu Deus muito linda também igual a do Nathan a do Nathan e essa são as minhas preferidas até agora e gente que foto linda meu Deus e aí ela achou umas florzinhas do tamanho da escala da boneca que parece margarida que coisa linda eu acho que essa solução de verdade não tem condição é muito lindo e essa boneca eu acho que ela fez de repente mas eu não tenho certeza também possivelmente também foi rerutada porque nenhuma vai ver mais com um cabelo desse tamanho ela tá sentadinha no meio das margaridas com uma cestinha e aí ela tá usando um conjuntinho xadrez uma sainha bem curtinha e um cropped bem curtinho também porque ela é danada umas trancinhas assim no cabelo bem o Linter Rodrigo com um arquinho com um lencinho assim na cabeça muito fofo esse look tá muito lindo todo cheio de babadinhos quadriculados quadradinhos pretos e ela fez o look com uma bolsinha rosa porque não eu tiraria a bicicleta do fundo só isso que eu faria porque o resto tá lindo eu amei a primeira foto muito lindo eu também encheria a cestinha de florzinha pra fingir que ela tá catando flor acho que ficaria lindo mas além disso muito linda e a próxima foto é da Snow Underline VDGT que a esquerda tá com ódio ela gritou pra alguém e a pessoa morreu e agora ela se arrependeu e ela tá chorando gente e o olho dela tá vermelho assim um drama completo eu tô passado a foto é um close assim nela e agora que eu percebi que tem a assinatura da gata ela assinou aqui do lado não queira é o importante eu sempre esqueço de fazer essas minhas fotos mas é muito bom você colocar a marca d'água na sua foto porque tem gente que rouba a foto do povo e fica postando no Instagram eu colocaria um filtro assim escuro assim puxaria os pontos quentes do batom do vestido e do olho pra ficar bem forte assim contrastando com a pele dela que é um azul um mento assim frio pra trazer mais drama ainda porque a foto já é em si muito dramática um close e ela tá com a mãozinha assim ai cara eu matei alguém eu gritei com a pessoa e ela morreu gente como é que pode tô muito triste e por último nós vamos falar das fotos do Lucas 1D e as do Lucas eu não consigo escolher porque ele adotou uma nova identidade visual ele tá numa nova era a foto do Lucas do Deus gente não tem é impossível essa foto é perfeita perfeita sabe impecável é uma foto um ângulo de cima assim na escola do Monserray porque também tem isso ele tem a escola e as fotos dele são todas na escola e com essa iluminação fica lindo e aí o Deus ele tá deitadinho na mesa gente do refeitório assim numa pose tão linda tão editorial tão chique segurando a florzinha preta dele a foto tá num ângulo meio diagonal assim a mesa tá na diagonal que super contribui assim esse ângulo fica muito legal a foto bem dinâmica muito linda a iluminação tá perfeita todas que ele me marcou todas que ele me marcou acharam que são lindas demais eu não consigo escolher mas a outra que me chama muita atenção quando eu vejo misturada com as outras geralmente uma estética é a Draculaura 1600 anos segurando o bolinho e ela tá numa pose tão linda e a iluminação é tão perfeita impecável e como ela tá com a roupa de festa essa luz super faz sentido sabe com a estética de uma festa com a iluminação de uma festa e parece que ela tá realmente na festa dela que ela fez a festa na escola sabe quando a gente é criança que faz a festa na escola? nunca fiz tenho essa tristeza que quando eu era criança nunca comemorei na escola com meus coleguinhas mas enfim eles me batiam então hoje em dia eu agradeço por não ter comemorado com eles tem uma coisa que eu acho muito especial nas fotos do Lucas é que ele entorta sabe a câmera e você pode achar que é meio desleixo meio descuido mas pra mim faz tanto sentido tanto sentido com Monster High não sei se vocês já perceberam mas no cinema quando eu não sei quem acredita isso equipe de câmera diretor inferno de martelo para um segundo meu Deus gente parece que tá dentro do meu cérebro isso isso não para um segundo que inferno os filmes que retratam coisas estranhas que querem trazer uma sensação de desconforto pra vocês geralmente a câmera fica torta se você for assistir por exemplo American Horror Story tem muitas cenas que tá torto que a linha do horizonte tá torta ou que eles gravam com lente olho de peixe que também causa uma estranheza muito grande e Monster High nos filmes em especial no desenho não tem tanto esse cuidado mas nos filmes em 3D às vezes a câmera entorta e às vezes tem uns ângulos de olho de peixe também que elas olham assim ficando meio deformadas sabe fica uma parte do rosto bem pra frente o rosto pra trás o corpo pra trás e essas coisas causam estranheza e elas contribuem muito e fazem muito sentido com o universo Monster High porque elas são monstros então elas são pra ser estranhas são uma coisa meio creepy e aí nas fotos dele ele sempre coloca esse ângulo meio tortinho ou então de cima pra baixo que contribui muito e ainda mais com essa iluminação super dramática na escola ela causa assim uma coisa monstruosa assim creepyzinha sabe que é muito incrível e tem uma atmosfera quase de sonho não sei se os sonhos não sei se são estranhos assim com os coloridos mas os meus são e é isso é assim que eu me despeço desse novo mais um episódio desse quadro que só tem três episódios até agora mas não importa que importa que usa a hashtag que foi a hashtag floriano reage que um dia eu faço outra parte outro episódio né porque o povo tá postando essas fotos desde fevereiro e eu só vivi agora se inscreva no canal para não perder quadros como esse como estilo de matar boteco bodequeiro pensamentos aleatórios longos da minha cabeça falando mal de linha de boneca que vocês amam falando mal de boneca que vocês amam falando bem também porque alguns que vocês amam eu também amo agora o Marcelo para agora eles param agora que o vídeo acabou eles param eu amo muito obrigado